Matemática, simples e prática, prática, prática. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo a essa videoaula. Eu me chamo Dimas, sou professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática. Eu trago para você, feita com todo carinho, essa videoaula com a correção de mais uma questão que caiu no concurso público de admissão ao Colégio Naval 2023. Prova azul, o tema retas e ângulos. A questão propõe o seguinte, observe a figura abaixo. Sabendo que na figura as retas RS são paralelas, é correto afirmar que o valor de θ é igual a qual das opções? Então, tem algumas informações que a gente obtém lá no oitavo ano. A gente aprende que ângulos opostos pelo vértice, ângulos formados pelas mesmas duas retas, tem que ter a mesma abertura, tem que ser congruentes. Então, aqui dá 40 graus. E antes de começar a explicar a questão, quero aqui agradecer ao Luiz Mauro Lopes pela observação. Eu havia copiado aqui no lugar desse 40, 45, e aí voltei e reeditei aula com 40 conforme está na prova. Então, ângulos opostos pelo vértice, tem a mesma abertura, tem o mesmo valor. E isso vale para aqui e vale para aqui também. São opostos pelo vértice, então esse também vale θ. Agora, se eu traçar aqui um ortogonal a essa reta S, ela também chega ortogonalmente na reta R, forma um ângulo de 90 graus. E eu posso afirmar que esse ângulo aqui, como a soma dos ângulos internos de quaisquer triângulos é 180, esse dá 90, esses dois juntos também dá 90. Então, esse sozinho, ele dá 90 menos θ, ou seja, o 90 que sobrou, menos aquele outro ângulo. E para poder facilitar a compreensão, eu vou traçar uma paralela aqui entre essas duas. Essa que eu tracei aqui é paralela a R e a S, obviamente. Aqui ela passa ortogonal também a essa reta. E como esse ângulo e esse são alternos internos, se você abre esse, abre esse também. Se você fecha esse, fecha esse também. Então, ambos têm a mesma medida, 40 graus. Agora, desses θ mais 55, eu tiro esses 40, sobra aqui 15. Veja bem, um ângulo completo era θ mais 55 graus. Se eu tiro 40 graus, sobra 15 graus. Então, θ mais 15 graus era θ mais 55. Tirei os 40 da parte de baixo, ficou θ mais 15. Agora, eu posso voltar nesse ângulo aqui e dizer que ela é igual a 75 menos θ. Porque todos os ângulos dão 180, esse é 90. Os outros dois que sobram também são 90. Eu tiro esses 15, fica 75 menos esse θ. Porque se eu pegar θ mais 15, mais 75 menos θ, tem que dar 90. E dá, veja, 75 com 15, 90, menos θ, anula mais θ. Porque, como eu já havia colocado esse θ nesse ângulo aqui, eu disse que é 90 menos esse 15, menos esse θ. Agora, visto que um meio círculo, um semicírculo dá 180 graus, 90 com 75, 165. Com mais 45, 170, 210 graus. Menos θ, né? Porque eu tenho um menos θ aqui, que anula mais θ aqui, e sobra esse menos θ. Isso é o semicírculo, é 180 graus. Isolando o θ, 180 menos 210. Menos θ é igual, menos 30. θ é igual a 30. Então, se o θ vale 30, alternativa correta, letra C. C de cachorro. O cachorro que você ouviu os latidos aí, é o floquinho cachorro da minha filha. Ele vai dar um alô pra você. Se inscreva no canal Matemática Simples e Prática. Aí minha netinha também vai dar um alô pra você, ok? Um abraço pra galerinha do canal Matemática Simples e Prática.